Ele é empresário e químico, Érico Bito. E aí, Érico, beleza? Beleza. Érico, você é empresário em que segmento? Olha, eu comecei na parte comercial cosmética, capilar, e agora a gente abriu um leque com a indústria, voltando para a parte cosmética também facial, corporal, a parte de produtos de higiene pessoal, perfumes, estamos expandindo para a área domicianitária e logo mais a linha para pet. E para pet é interessante. É, para os animais. Legal. Desde que você se formou, você foi trabalhar para alguém ou você já montou o seu próprio negócio nessa área? Quando eu me formei em Londrina, eu tinha a pré-intenção de trabalhar com meu pai em Londrina, no Paraná, na fábrica, na lavanderia dele de limpeza de sofás, tapetes, cortinas, carpetes. Então, a ideia era fazer a linha domicianitária para atender esse público, mas eu nem imaginava que eu viria para São Paulo e que iria trabalhar com a parte cosmética, o glamour da beleza, não imaginava isso. Mas você hoje, você inventa produto? Você cria os produtos? Criamos, criamos produtos. Quando você fala criamos, você fala em equipe? Eu falo uma equipe porque muitas vezes eu tenho a questão do desenvolvimento, mas eu sempre pego uma dica, uma informação com outro químico. Por exemplo, a gente está fazendo um óleo e tem que ficar suspenso umas micas dentro desse óleo. Então, precisa de um agente de reagologia. Não estou conseguindo acertar. Eu tenho o óleo, tenho os extratos, tenho o curante. O que é mica? É como se fosse um item brilhante que cria aquele efeito visual dourado ou prateado. É uma sensação, ilumina. É uma sensação de iluminação. Entendi. Mas assim, efetivamente no produto ele não influencia em nada, é só um visual. Cria um brilho, cria um brilho na pele ou no cabelo a mais. E aí você montou o quê? Uma fábrica de cosméticos, é isso? Isso, eu consegui um parceiro. Quando eu vim para São Paulo em 2008, eu comecei com R$500,00 em um kit de produto. Então, eu ia vendendo de porta a porta e no primeiro mês eu já vi que dava muito certo. Tanto que eu consegui vender uma média de 16 kits e consegui fazer uma recompra. E aí eu fui vendendo, fui comprando, montando um estoque. Chegou um momento que eu percebi que eu ficaria vulnerável tendo só a marca, montei minha própria marca. Aí quando eu montei minha própria marca, eu vi que outros distribuidores também temiam essa vulnerabilidade e quiseram montar a própria marca também. Eu comecei a intermediar isso ao ponto que eu achei um investidor grande amigo meu que apostou e criou uma indústria em 2012, que é a Big Beauty, uma indústria situada em Carapicuíbe que eu tenho até hoje. Eu levo há 11 anos essa indústria como CEO e a gente fez muitos amigos, muitos parceiros que terceirizam os seus produtos conosco até hoje. Inclusive, as minhas próprias marcas também eu produzo parte delas lá. Você distribui no Brasil todo, obviamente. Hoje eu não consigo estar em todos os estados, mas eu já atendi empresas que fabricavam e distribuíam para o Brasil inteiro. E você exporta também seus produtos? Eu diretamente não, mas os terceiros sim. Os terceiros, quer dizer, são pessoas que encomendam o produto e colocam a marca deles, é isso? Eles levam para uma trade, a trade que faz a documentação tudo, manda para fora. Mas você tem a sua própria marca? Tenho. Qual é o nome? Ecobelly. Ecobelly. Eu pensei que fosse Favebelly. A Ecobelly é uma marca maravilhosa nossa. Mas não é essa. Que ela é mantida pela Ecobelly. Quem é mantida? Favela? A Indústria para Favela, que é uma marca registrada no INPI. Ela é uma marca que é mantida pela Ecobelly. A Ecobelly é o carro-chefe da sua empresa. É o carro-chefe. E aí você criou essa marca aqui, Favela. Indústria para Favela. Indústria para Favela. Isso. Você pode explicar um pouquinho do que é esse projeto? Com certeza. Vamos lá. O Indústria para Favela é uma marca voltada para a parte de fazer com que as associações, os institutos, eles consigam gerar renda. Então, por exemplo, os líderes comunitários, eles muitas vezes têm dificuldade financeira. Então, por exemplo, vamos pegar uma associação. Ela ajuda um monte de gente ali dentro da comunidade. Ela é um líder comunitário. E ela está ali trabalhando. Então, ela recebe as doações. Só que vão existir momentos em que ela vai ficar, às vezes, sem caixa. Ou não vai vir uma emenda para ela. Ou ela vai precisar ajudar um número de pessoas. As pessoas vêm pedir ajuda e só fica naquele ciclo vicioso de doações. Entendi. E a gente faz as doações tanto que só do momento que nós inauguramos o projeto, dia 11 de setembro de 2022 até agora, nós conseguimos ajudar uma média de 12 mil famílias já, até o momento. O que você está me dizendo é que você ensina a técnica para as pessoas poderem produzir esses produtos e tirar o sustento disso. O sustento, é isso aí. Que fantástico. E aí, vamos supor, o pessoal fala para mim, mas a marca é sua, estou divulgando a sua marca. Pelo contrário, aqui, se ele conseguir comercializar e ver que rende, que funciona, se eu conseguir ser persuasivo a ponto dele se convencer o empreendedor da favela, ou aqui, vamos supor, um zelador que trabalha o dia inteiro e quer ter uma renda complementar. Se ele conseguir se convencer que isso dá dinheiro a ponto de chegar nessa preocupação, ele pode montar a própria marca. Esse é um dos grandes benefícios do projeto, que estimula o empreendedorismo. Que legal. Porque com a pessoa tendo a própria marca, ela vai fazer com maior zelo, ela vai poder vender na internet, não vai ter delimitação territorial, ela pode vender para N pessoas. Se você, por exemplo, eu venho aqui para você e falo, meu querido, toma aqui esse presente, entrega lá na Gloss Model, deixa lá no banheiro da Gloss Model para o pessoal usar. Vem uma pessoa da agência e usa. Quer levar embora, gosta. O que ela vai fazer? Ela vai ligar para a marca. Então, quando o empreendedor tem a própria marca, todo o chamado marketing, o branding, que fala, ou, enfim, aquele marketing que é o indireto, volta para o empreendedor. Entendi. E de onde surgiu essa ideia de você fazer essa generosa ideia? Começou quando eu, assim, sempre a gente trabalhou com as doações baseado naquela temática de que aquele que pouco semeia colherá pouco, mas aquele que rega generosamente colherá de modo abundante. Então, a gente sempre pensou nessa questão das doações, da generosidade e a gente começou na pandemia, foi, eu acho, um fator decisivo. Por quê? Porque começou a pandemia, de um modo abrupto, a vender álcool em gel, assim, disparadamente. E os cosméticos pararam. E o estoque ficou parado. E daí chegou o momento que nem o álcool em gel não vendia mais. E a gente estava, assim, com muito álcool em gel, porque para poder conseguir manter as demandas que estavam, assim, todo mundo o álcool em gel. Alcool em gel. Tanto que a Anvisa, ela liberou que poderia até ser fabricado o álcool em gel sem ter a necessidade de ter o registro por um período, acho que foi de seis meses, depois foi até prorrogado. E era para atender a demanda que era absurdamente grande. Só que da mesma forma abrupta que começou a pandemia, que começou a venda do álcool em gel, a venda também parou. E quando parou, meu amigo, pegou todo mundo de jeito. Porque daí você tinha estoque de carbômero, você tinha estoque de álcool, de embalagens, tampas, caixas. São todos os insumos para poder a produção. E aí, para não ficar com isso parado, e como isso veio em tese, que era uma coisa que não existia, eu comecei a ir nas comunidades, porque as pessoas ainda estavam no lockdown. aquela frase, fique em casa, e a pessoa que mora na comunidade, ficar numa casa, às vezes dividindo a casa com oito, dez pessoas, dentro de uma casa do tamanho de um quarto. Todo mundo contaminar. Aí você tinha que amenizar. Porque, por exemplo, essa questão da limpeza, você vê que vem isso desde a questão do saneamento básico. A gente sabe, imagina, desde a época de Israel, o judeu tinha que sair fora do acampamento para fazer suas fezes e enterrar. Já tinha essa lei. Luiz Pasteur, agora, contemporâneo nosso, falava sobre a questão da contaminação, pela proliferação através das bactérias. E ainda assim, a gente vê hoje esgoto a céu aberto. Então, mas o produto de higiene pessoal, ele mostra que ele mata as bactérias, que nós precisamos do asseio, que as doenças, as pandemias, são originadas da falta dos cuidados higiênicos. Então, a gente começou a levar o álcool em gel e shampoo, sabonete antimicrobiano para as comunidades. E a gente começou a visitar. Então, a gente saía aos sábados, aos domingos e ia dentro da comunidade. Eu nunca tinha entrado dentro das comunidades aqui dentro de São Paulo da forma como eu tive acesso. Porque não é qualquer um que chega entrando dentro da comunidade. Quando a comunidade entendeu que eu estava levando um progresso para eles, eu consegui ter essa entrada e graças a Deus eu consegui implementar o projeto, que foi quando eu lancei ele, dia 11 de setembro de 2022. E de lá para cá, houve essa parte do assistencialismo e ainda existe, mas eu consegui entender que a melhor forma que eu posso ajudar não é ficar doando, é ensinar eles a pescar. Perfeito, perfeito. Embora ele não seja um projeto político e nem religioso, o meu objetivo é dar honra e glória para o nome de Deus. Como é que a gente faz para achar você nas redes? Tem o meu Instagram pessoal, que é o arroba ericobito.químico e tem o do projeto, que é o arroba indústria para a favela. Beleza. Então quem quiser seguir esse caminho e ver como é que faz aí, é só procurar aí no teu Instagram. É isso aí. Érico Bito, prazer em receber você no nosso talk show. Prazer o meu. É isso aí. Você já está sabendo, é só você clicar no linkzinho aqui embaixo, vai abrir um formulário, você preenche o formulário e coloca ali as suas aspirações. Quero ser empresário. Empresário você já é, quero divulgar a minha marca. Procure a Gloss, que a gente tem um plano pra você. Valeu. Érico, mais uma vez, obrigado. Até o próximo programa. Obrigado pelo presente também. Valeu.